A nossa Universidade Federal do Ceará, de relevantes serviços, outra que melhor não há, pois também estudou nela o poeta de Tauá. Tem o seu memorial para contar a história e guardar com muito zelo essa importante memória. Isso sim é para nós uma gigante vitória. Fundado em 2007, sendo em 4 de janeiro, Luiz Sanders Reitor estava nesse roteiro e o nosso memorial seguiu no rumo certeiro. Guardar todo o nosso acervo de maneira especial, aquele que conta a história, acervo documental. Isso sim foi para todos um momento triunfal. No ano 2011, foi tudo consolidado e a professora Adelaide buscou ali resultado e o grande memorial ficou bem estruturado. O memorial tinha ali um importante papel, além da guarda de acervo, de poeta e menestrel, editar livro também de maneira bem fiel. Em diversas conferências, ali se realizou nossa memória oral, o memorial guardou, intercâmbios importantes, muito nos valorizou. Com certeza essa memória será para sempre guardada. Nossa equipe é nota 10, uma gente organizada, valorizando a memória, cumprindo bem a jornada. Um pouco da nossa história registrada agora está. Esse pequeno cordel na memória ficará. Feito por Paulo de Tarso, o poeta de Itauá. Feito por Paulo de Tarso, o poeta de Itauá. Legenda Adriana Zanotto